A CIDADE NO BRASIL Battle Royale! Bem mesmo? Muito bem, soldado. Marca um ponto pra sua equipe. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir pra zona segura. O Tom? O que a gente vai fazer nesse carro? Tem dinheiro. Tem bunker lá. Você tem quantos anos? É o bunker. Ah tá. Tem quantos anos, Tom? Vinte e quatro. Ah, essa idade é furiosa, hein, irmão? Vinte e quatro, moleque. Hum, eu gosto. Que tadinho. Bem que a gente confiava. Hum... Bacana. Primeira vez que eu tô nessa idade. A gente tá bem, né, velho? Queria a pessoa passar vida inteira nessa idade. É foda, mano. É. Lá tu ia achar a boa. O... Ô, Alisson. Vocês estão matando? Passou cara, viu? Passou cara aqui, ó. Tem um aí, tem um aí. Dá pra nós matar ele de boa. Só um. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Eu acho isso, vai, não? Não valeu, né. Tem aqui dentro da onda. Aqui eles estão. Tem três, tem dois, tem dois... dobindo atrás, não. o alias você também tem 24 né tem 30 mano que que você fosse mais novo que o neném você ganha a sua liberdade e eu e o eric o neném também tem 24 né é um prazer não consigo tá na sua direita Pronto! Aí mesmo! Atenção! O seu aliado levou um sacote! Voltando pra base! Vai pegar a granada! Vai! Alguém precisa disso? O seu companheiro de equipe levou uma daquelas! Mandando pra casa! Foi na granada! O seu companheiro de equipe tá acabado! Mentira velho! Ah, você tá me tirando agora! Ó, desceu! Desceu! Resolve essa! Mano, mentira! Chapuleteu o cara de tiro mano! Já tem essa tirando aí hein! 200 identificados! Marcando o local agora! Entra na casinha! Entra na casinha! Entendi! Não entendi! Vocês falaram que tem gente aqui? Atenção! Tem uma equipe inimiga de caçando! Tinha tirando quando tu tava caindo! É! Pô! Essa arma é boa hein mano! Caralho! Deu mano! Como é que eu vou salvar vocês? Tem cara aqui? Ah, vou agressivo aí irmãozão! Como é só isso? Vai que é assim! Vem aqui onde eu marquei tem cara! Tu vai matar a galera aí e pegar o dinheiro dele! No ping verde? Isso! É! Tem gente aí! Do seu lado! Na esquerda! Vem no marco! Aqui gente! Pingou! Ele tá chegando! Não vou nem olhar! Porque eu não tenho medo mesmo! Deixa quietinho! Objetivos atualizados! Vá até a próxima localização! Ah! O cara pingou agora! Ó! Tem gente bem atrás! Seguindo por ali! Tão vindo atrás de você! Tão dois! Quando eu não era pra tocar! Quatro a todos aí! Quatro cara! Tem dois! Dois cara! Tem dois! Como é que vocês sabem velho? Amareceu na bolinha aqui! Eu acho que não dá pra ter... Não dá pra ter uma escada aqui? Pra me subir? É pra andar não! Bota... Usa esse negócio de carregar aí! Você vai ganhar mais bala na doze! Não! Precisa usar esse negócio! Não! Aí ó! Pegou mais oito bala! E ela mata mais rápido! Sim, sim! Não mata ele! Consegue pingar os cara aí? Oi os cara! Não! Não pode ficar assistindo tudo! Só quando aparece! Eles tão trocando tiro bem atrás de tudo! Local de compra aqui não tem né? Tem e não... Não bota no piso! Ah velho! E tu tá sendo caçado! É por isso que tão mostrando onde é que os cara tá! É! É! É, tu tá sendo caçado! Agora que eu vim ver! Tô com pouco tempo também! Ah! Tu pegou o reizinho né? Ou não? Não, não! Não! Eles se pegaram aqui! Ah! Tá! Ô Verme! Mexa um pouquinho seu nick aí mano! Seu boneco! Que monte de artíquico! Vai voltar pro lobby! Vai voltar pro lobby! Grinatividade! Aqui no normal também volta? Volta! Não sei que era só no... Calma assim voltar pro lobby! Pegar uma de louca e pula lá no... Na louca lá! Voltamos então! O inimigo perdeu o seu rastro! Você tá salvo! Não voltamos não! Tava quando ele pega o reizinho! Tem compra aqui perto! Ah! Tem uma compra aqui velho! Dá pra comprar dois agora hein! Se os cara não estiver me esperando! É difícil! Traz dois! Traz dois! Traz dois! Que daí dá mais dinheiro! Fazer o que? Mas ele não pegou a terceira ca... A segunda caixa ainda... A terceira... A... Isso! A segunda caixa ainda não! Compra! Compra dois! Depois abre a caixa! Não, mas tem mais um! É isso que eu tô querendo falar! Ah! Entendi! Ainda falta oito mil aí! O microfone dos... O microfone dos... O microfone dos... Tem cinco ou quatro! Trezentos! Eu preciso de mais duzentos pra comprar mais um! Olha! O gás tá vindo hein! Tem que ser rápido! Ah! Não é mais que tá aceito! E já tá aí já! Já tá vindo da zona já! Pega quem? Salvo o Eric! Salvo o Eric! Eu sou o mais ruim! Salvo quem tem mais dano! Ainda tem... Dano! 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 Onde é que vê? Ah tá! Tu ganhou de mim! Vai pegar a lupa! Caixa de armamento aliada a caminho! Ué! Eu tenho mais dano! E o Alisson? Tem não mano! Não! Mas o... O Alisson fez mais kills! Caixa de suprimento encontrada! Bom trabalho! Boa! Quando não é... Quando não tem kill vai por dano! Entendeu? Caixa chegando! Nova zona segura localizada! Que medo! Tô indo na arma aqui! Na arma da caixa! Chega o Eric! Já voltou com esse tal de dinheiro! Eu peguei a última caixa mano! Ah tá! Tem placa aqui viu! Tem blindagem aqui! Oito plaquetas eu tenho! Já vou cair na minha caixa! Pode! Vou lançar a mão! Ó! Tem mais dinheiro aqui hein! É que tá vindo! Tá pra comprar ele? Eu sei que tá parado! Tá! Tá pô! Tá! Dá pra dar pra pegar ele! Eu achei que tava andando! Tem mais placa! Já pega ele! E vamos sair fora! Tô indo em pegar minha caixa! Peguei errado hein! Pode cair! Vai cair na caixa também? Vai! É! Tô com um ataque aqui tá! Tá! Eu já tô com... Tô com um Ghost já hein! Tô com um Ghost já hein! Não é a arma que eu teria mas tô com um Ghost! Vamos avançar? Faz munição! É ali! Tá que se bom! Não dá pra ficar aqui! Vão pra zona segura! Tem caixa de munição de munição pra vocês? Eu não! Não! Deixa pegar totalmente carregado! Tem mais placa! 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 Vou precisar de placa! Vou pegar esse troço aqui e vou levar ele! Quero placa! Acabou! Pô gente! Tá com dinheiro pra caramba hein! Dá pra pedir um VANT! Dá! Tem até um carro ali pra botar o trofo hein! É isso que é falado lá! Eu vou colocar aqui já! Cuidado com os caras não roubarem! Vamos na loja ali pegar um VANT! Parada! Pode deixar que eu pego! Eu pego! Ó! Vai cair um ataque! Vai cair um ataque no chão aí! Eu pego! Alguém precisa disso? Tem dinheiro pra comprar mais uma coisa! Tem mais dinheiro aqui! Eu vou... Onde é que tá? Eu vou comprar um... Moço! Ainda agora eu fui na caixa! Na caixa de... Na... Na loja né! O cara botou duas mina bicho! Na... Na... Pé da loja! Quando eu cheguei... Achei dinheiro extra aqui! Tô tom! Oito! Oi! Tem alguém... Vá! Você tem alguma coisa na sua bolsa aí? Algum ataque? Algum VANT? Eu pego o volante! Não... Não tem não! Pega aqui! Pega aqui... Eu tô com doente Tá, eu tô indo Vamos aqui pelo meio mesmo ou vai querer dar uma volta aí? A mina me matava, né? A mina que eu botei agora parece que já não mata mais Parece que ela dava dano em mim se eu fizesse nela Vou ficar na cobertura Vamos, Tom Vamos ver aí, pessoal, se vocês querem ir Eu matei o laranja lá e amei o do próximo cedo Mano, pra mim tanto faz, cara Mas sai do gás aí que tá chegando Vamos passar cheio Bora cair lá no meio mesmo Mas fica sempre preocupado, tá todo frio já Foda ali que ali não tem nada e pra correr tá foda Vamos achar um secundro e já mostra pra onde tem É verdade Vou marcar aqui pra nós Só tem ele Ia, que louco Tá usando o mapa, Tom? O que é preciso? Tira 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 Aparece aqui pra mim Olha ali Por quê? Tá usando o mapa Ah é? Por quê? Olha pra mim Tá aparecendo não? Não Oxe Mas como assim tu vê meu mapa na tua tela todinha? Aparece... Não, na sua mão Ah é? É, mas eu acho que era alguma placa que tava do lado sei lá Olha aí de novo, olha aí de novo Olha aí de novo Tô vendo o mapa Não, não, então era alguma placa que tava do lado do carro É, muita coisa pingada é esse Esse que é esse A gente tá perdido aqui Duplão, duplão, duplão Dá isso, vai Eu sei que é difícil mas é muito estresse Se tiver com esse trofe aí e o cara tirar de maluca dá nada também não? Não Não Não? Vamos lá para a próxima área Pegando Vamos lá Vem cá chegando Vem cá chegando Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá na cobertura Bora tio Atacaram um ataque aqui do lado Então Vem cá Vem cá Vem cá Com você Jogaram em cima de nós mesmo Boa tarde Foi na gente não, foi no outro grupo Não foi no outro grupo Não ia avisar pra gente Ataque de inspeção inimigo, se cubra Ingenições Cara Que que isso? Tá os cara aqui lá em cima F ok Tava com o trofe Toma aqui o trofe Oxe Para por que que o trofe não funcionou não Vamos lámanas Por que os roubados Eu discourse Tinha muito enrogado Vai Com o trofe Viver.